Menina, que cara que você tá com essa batida. Você viu, Marco Antônio? Olha o jeito que ela tá. Mas sabe por que isso? É o piso, eu sei. Ela falou, é o piso da casa dela que tá horrível e ela quer colocar carpete de madeira. Tá vendo? Vamos deixar ela feliz? Vamos. Vamos fazer uma coisa bem legal, bem maravilhosa, bem linda, pra deixar ela morrendo de felicidade? E vontade de comprar, porque o preço tá bom. Então olha, pisotrinha, você gosta? Nós vamos te mostrar o que tem, tá? Vamos ver. Pisotrinha, aí você escolhe qual você mais gosta. Pisotrinha, um piso de 7mm, fluturante, aquela história toda, 27,60, o metro quadrado colocado com tudo, 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 todos os acessórios originais. Até 20 metros à vista, acima de 20 metros em 3 pagamentos. Sem juros. Com todos os acessórios, rodapé de 5 de altura, tá? Pra ficar lindo. Rodapé maciço. Não gostou do pisotrinha? Tem o trevo. Quem sabe você gosta mais do trevo. Hã? Também é 7mm, flutuante. O trevo, ele tá fazendo por 33 reais o metro quadrado, mesma história. Até 20 metros à vista, acima de 20 metros em 3 vezes, com acabamento original, tudo bonitinho, com o mando e figurina. Colocado. Lindo, né? Prontinho. Gostou? Ainda não? Então, vou te mostrar o Lamed. Só pode ser o Lamed que você quer. O Lamed é aquele holandês, esse que não risca. Olha, bárbaro, tem tanta cor. Esse aqui, ele tá fazendo por 44 metros quadrados colocado, com todos os acessórios originais importados do Lamed. Certo? Conta bolha de 4mm, 3 pagamentos sem juros. Maravilha. Hã? Tá feliz agora, né? Eu sabia que você ia encontrar aquilo que você queria, com atendimento e com a qualidade que você queria. Aqui nesse arpiso tem também, tem papel de parede, tem vários acessórios, eu tenho certeza que tua casa vai ficar linda. 2954747, 2180211. UZV dos Soares, 1205 no Tatuapet. Segunda a sábado, das 8h às 19h. Essa promoção é até sábado que vem. E na compra do carpete de madeira, cada compra vai ganhar 3 cartelinhas de feltro pra colocar embaixo dos móveis, pra nada arriscar seu carpete de madeira novinho. Gastei do seu sorriso agora, viu? Não é bom deixar os outros felizes? Vem conferir.